Biblioteca da PUC. Ali é considerado o local ideal para estudar nos minutos que antecedem as provas. São estudantes que trabalham durante o dia e procuram tirar as dúvidas antes de entrar para a sala de aula. Final de semestre é o momento de recuperar as baixas notas tiradas no início do ano. De agora nós estamos na semana das provas e agora é sentar e estudar e recuperar o tempo perdido. Principalmente para quem trabalha e estuda à noite fica muito difícil. Conciliar os horários de estudo com o trabalho, né? Então a gente aproveita para chegar um pouco mais cedo e dar uma estudada aqui na biblioteca. Muitos não escondem o nervosismo e chegam a confessar que o sofrimento começou antes. Você passou o final de semana preocupada? Bastante preocupada, estudando bastante, né? Tentando recuperar o tempinho, ocupar bastante tempo que a gente tem. E a gente fica bastante estressada mesmo. Final de semana foi só estudar. Não adianta passar a mão no cabelo nem ficar com cara de preocupação por não dominar o assunto. Ou até mesmo tentar uma cola ou quem sabe copiar do colega ao lado. Quando estão na sala de aula com a prova na mão, vale o que ficou acumulado na memória depois de longas horas de estudo. Alguns alunos afirmam que é tanta correria que fica difícil evitar o estresse. Principalmente quando lembram que tem cinco, seis e até oito provas pela frente numa única semana. Eu estudei um pouquinho de cada um no final de semana, mas não dá para a gente guardar tudo, né? Fica super difícil. A gente fica estressada demais porque tem o trabalho junto, né? É difícil. A gente não tem de um dia para o outro um tempo para estudar, né? Ainda mais a gente que estuda à noite e trabalha o dia inteiro. Então dificulta. A gente fica mais estressada, mais dificuldade, né? Nesta semana, para se sair bem nas provas, vale tudo. E existe um local em especial aqui na universidade que é muito frequentado. É a Capela. Muitos estudantes passam por aqui para pedir a proteção de Deus antes de fazer a avaliação. Todos os dias mesmo, antes de começar a aula, ou antes de qualquer coisa que eu vou fazer aqui na faculdade, o primeiro lugar que eu venho é aqui na Capela. Eu peço a todos que rezem muito antes mesmo de fazer qualquer coisa. Esse é o nosso objetivo. Com a proteção de Deus, você acha que dá para ir melhor nas provas? Dá para ir em todos os lugares melhor, porque para Deus nada é impossível.